Olha, vamos agora entrevistar, o Ivaldo Barbosa já está posicionado aqui, né, Ivaldo? Isso. Porque nós vamos ter agora entrevistado o pré-candidato, o mais novo pré-candidato dessas eleições municipais. Exatamente, é o candidato Ken Ken. Ele que foi candidato a última vez, Joelson, em 2004. 2004 foi a última eleição? Nós estamos aqui ao lado de Ken Ken, o candidato pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PTN. É isso mesmo? Partido Trabalhista Nacional. Partido Trabalhista Nacional, o número 19, né? Número 19. Ken Ken participou de outras eleições e já chamava a atenção naquela época, Ivaldo, essas participações. Por quê? Ele implantou na época, adotou, aliás, melhor dizendo, adotou, criou um estilo bem humorado, bem de fazer críticas de forma diferente, acabou chamando a atenção à época do eleitorado, tanto é que ficou, se não me engano, Joelson, em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar na disputa, Ken Ken, com essa estratégia. Ken Ken, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Essa estratégia de fazer política com humor, ao mesmo tempo em que chama muita atenção, recebe muitas críticas também, porque, segundo alguns, não seria o campo para a comédia. Como é que você recebe essas manifestações para começar essa conversa? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dar a boa tarde a todos os terezinenses, as mulheres aqui, cumprimentando a Eli. Obrigado, boa tarde. Aos homens, cumprimentando a Eli, o Aldo. Obrigado. Eu e o Joelson, a todos os cidadãos de Teresina. Agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, batendo a saudade. Saudade. E espero que vai ser muito daqui para frente. Bem, respondendo a sua pergunta, a estratégia do humor, ela foi criada naquela época da eleição para poder chamar a atenção do eleitor para determinados pontos e problemas de Teresina. E a gente conseguiu passar esse bom humor para a população, a população assimilou. Não tínhamos um tempo adequado para mostrar propostas. Havia pouco tempo para a proposta. Havia pouco tempo. Então, a gente tinha que fazer o quê? Chamar a atenção. E só poderia chamar a atenção fazendo um trabalho, voltar para o humor bem sucedido. Você não tem receio que isso possa ser confundido com falta de seriedade com a coisa pública? Não, não é porque é falta de seriedade. A questão é porque as pessoas têm esse tempo pejorativo de achar que quem trabalha com humor é palhaço, isso e aquilo. Nós temos o exemplo do Tiririca, que veio calar a boca de muitos estudiosos políticos, e eu estou falando na faculdade da USP, ciências sociais, eu gostei um deles, né? Mas, dizendo que o Tiririca era palhaço, Tiririca não tinha qualidade, não tinha... Ele é a sua inspiração, não é? Hã? Ele é a sua inspiração, Tiririca? Ele assumiu, ele é o sinal, o deputado que tem toda a presença registrada no Congresso. É o deputado que caiu na Lava Jato, mas caiu negando o suborno. Ele também colocou para correr dentro do gabinete de prefeitos que pediam, que ofereciam a ele comissão por verba. Então, o Tiririca na Câmara está mostrando que o humor é feito para alegrar o cidadão, para melhorar a vida dele. E ele foi o único também que não ofereceu voto nem para cachorro, nem para gato, nem para ninguém, nem para parente. Foi lá e disse, pelo povo do Brasil, eu voto sim. No fim das contas, o humor acaba sendo uma linguagem acessível e entendido facilmente por todo mundo, né? Hã? O humor acaba sendo uma linguagem muito acessível e todas as pessoas entendem. Exato, é o humor. É mais fácil, né? Olha, fizeram até um vídeo no metrô e um cidadão chegou e começou a sorrir sozinho. Sozinho, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Quando a pessoa que não estava todo mundo dentro do metrô sorrindo. Contagiante. Então, o humor, ele alegra a pessoa, o humor, ele ativa, reanima a pessoa. A pessoa, quando mais deprimida que estiver, se tiver alguém fazendo humor do lado dela, certo? Ela vai reanimar. Agora, para essa campanha aqui em 2016, eu vejo aqui, você tem uma agenda 19. O que você vai defender assim como ponto prioritário da sua campanha para tentar chegar à Prefeitura de Teresina? É, aqui o partido criou a agenda 19, são 19 propostas que nós vamos debater junto com a sociedade, em seminários. E dia 6, agora, tem a primeira reunião do partido, que vai reunir todas as executivas municipais do Estado, lá na ATI, a partir das 7 horas. Onde vai ser lançada a agenda 19, que eu passo a mão para você, Edvaldo. Certo. O Edvaldo também. Vai ser lançada para ser discutida, para ser aplicada em todos os municípios. É claro, devidamente guardando as proporções. Mas principalmente em Teresina. Então, aí, há várias questões. Tem o transporte, nós queremos criar a empresa de transporte urbano de Teresina. Temos aí a guarda municipal, queremos transformar em guarda comunitária. E alguns pontos aí que são polêmicos. É, tem vários pontos aqui que são colocados pelo Edvaldo. Agora, o PTN, seu partido, um partido pequeno, PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Vocês pretendem buscar apoio, pretendem partir numa candidatura própria? Como é que vocês estão estudando essa engenharia de filiações, de coligação para a candidatura de quem é a prefeitura? Ó, eu costumo dizer, e os acontecimentos estão cada vez mais comprovando a minha tese. Nós somos a verdadeira oposição de Teresina. Nós representamos verdadeiramente a mudança. Um novo estilo de fazer política em Teresina. Eu tenho aqui uma admiração profunda pelo Amadeu Campos. Sempre me tratou com cordialidade, sempre foi sincero comigo. Mas não sei se ele teve um relato, alguma coisa assim, no aniversário dele. Ele aceitou lá uma carta do doutor Pessoa que ficou feio para a sociedade. Dois políticos que pregam a inovação, que pregam a mudança, que é fazendo a velha política do Conchavo de Carmo antes da hora. Você reprovou. É, então eu acho que ficou feio. O Carmo, o Amadeu vinha para pedir desculpas, se retratar por esse momento infeliz dele. E também teve aí uma reunião dos pré-candidatos de oposição, eles se intitulando, se dividindo. Quem vai para ganhar, quem vai para perder, para bater. Quem vai ser o kamikaze. Vai morrer batendo. Você não participou dessa reunião? Você não participou dessa reunião? Não participei, porque eu acho que, pela minha origem humilde, pela origem do partido estar sozinho, chapapura, pelo partido pregar essa tecnologia, a meritocracia, não servem os públicos. Nessa estratégia você não entra? A minha estratégia é mostrar os problemas. Nessa da oposição reunida você não vai entrar? Eles não me chamam. Agora, todo candidato, todo candidato que se põe contra a situação, ele é a oposição. Só que, como é que eu defino? A oposição, a oposição que eles representam é a continuidade. Não existe oposição, não existe inovação. O que existe ali é a continuidade de governo e de pessoas que já estiveram no governo estadual, no governo municipal e federal. Está certo. Eu queria agradecer a você, Ken Ken, candidato do PTN, pré-candidato à prefeitura de Teresina, o Ken Ken, prometendo entrar na disputa mais uma vez. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Voltando aqui, dizendo também a administração municipal, o PSDB se afirmou a fazer conta gota, a fazer o café com leite, o arroz e feijão, mas conta gota. Não trabalha a dignidade do ser humano. Vai essa integração de ônibus aí, que um tempo eu vou explicar que é coisa arcaica, coisa velha, e que nós vamos reaproveitar esses terminais aí de integração, vamos reaproveitar com a Escola Técnica para Teresina e vamos introduzir a verdadeira integração do mundo, da informação, do mundo moderno, que não é mais essa daí. Está certo. E eu quero agradecer a quem está aqui, agradecer a Deus que me permitiu com que a minha candidatura se fortalecesse, agradecer ao nosso presidente Ítalo, municipal, nosso presidente Adalberto, que está nos apoiando, que a cada dia mais me incentiva a continuar, porque eles sentem na rua o que o povo diz, o Ken Ken é a verdadeira opção. Muito obrigado, Ken Ken, pela participação aqui no Jornal do Piauí. E a Livaldo Barbosa, uma última informação, o Partido Livaldo, concentradíssimo aí na agenda do Ken Ken. Tem uns pontos aqui realmente, mas vamos lá. Livaldo, você falava aqui ao vivo com o governador a respeito da aproximação do PDT com o PT. Como é que está esse diálogo, Livaldo Barbosa, e qual é a implicação que tem nesse cenário? Olha, Joel, só coincidência ou não, hoje pela manhã a senadora Regina Souza, que é presidente estadual do PT, conversou demoradamente com o pré-candidato do PTB à Prefeitura de Teresina, o jornalista Amadeu Campos. E essa conversa, exatamente, já tem como finalidade afunilar essa aliança dos dois partidos aqui para Teresina. E isso pode ser traduzido, inclusive, na chapa majoritária ali. A chapa dos sonhos dessa aliança é exatamente Amadeu, candidato a prefeito, com o PT indicando o vice. E esse vice, ou essa, é uma vice, na verdade. Uma mulher. Uma mulher, da vereadora Rosário Bezerra. E a Rosário Bezerra, ela tem uma afinidade muito grande com a presidente Regina Souza, da senadora Regina Souza, da mesma tendência dela no PT e tudo mais. Então, na verdade, esse é um esboço de chapa da aliança PT-PTB para a eleição de Teresina. Está aí, Elivaldo Barbosa, com a informação. Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações. Obrigado pela participação do Jornal do Piauí. Um grande abraço, Joel, até amanhã. Um grande abraço. E aí, Elivaldo Barbosa, com o Jornal do Piauí.